Olá meus amigos e amigas, sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um Boletim Informativo INSS aqui no nosso canal. Pessoal, presta muita atenção, o pagamento do 14º salário do INSS tem novidade importantíssima. Minha gente, essa informação saiu agora direto de Brasília, a nossa equipe já entrou em contato aqui com o pessoal a respeito do que está acontecendo com o projeto do 14º salário do INSS. Uma notícia extremamente importante referente ao pagamento do abono extra previsto para dezembro de 2024, é o que diz a informação do site FDR aqui. Nós estamos aqui com a notícia comemoração, olha só o que está escrito, aposentados do INSS comemoram o salário extra previsto para dezembro. Será que é isso mesmo que vai acontecer com o pagamento do 14º salário do INSS? O que ficou decidido a respeito aqui do pagamento para aposentados e para pensionistas do INSS? E além disso, pessoal, eu trago aqui uma informação extremamente maravilhosa. Não sou eu que vou trazer a notícia para você no vídeo de hoje, tá? O nosso querido deputado federal Ricardo Silva, um dos grandes defensores dos aposentados dentro do Parlamento, dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Ele se manifestou a respeito dessa notícia do 14º salário do INSS. A nova bancada para os aposentados foi aprovada. Pessoal, foi aprovada a bancada para aposentados. É uma notícia de extrema comemoração. É para a gente vibrar, é para a gente comemorar cada vitória que acontece mesmo dentro do INSS a favor desses aposentados e desses pensionistas que lutaram tanto, que lutaram muito, né? Trabalharam bastante para hoje poder estar aposentado. E quem sabe receber um pagamento digno, quem sabe receber um abono extra equivalente, né? Com um pouquinho do que eles colaboraram para o Brasil. Então, a gente vem travando essa luta do 14º salário desde o início de 2021. Então, é muito importante esse pagamento para todos nós. Creio que muito importante para a grande maioria do pessoal que acompanha o nosso canal também. Afinal de contas, é especialmente para vocês esse pagamento. Então, o 14º salário do INSS para aposentados, pensionistas, beneficiários do auxílio doença, do auxílio reclusão, do auxílio acidente. Então, vão ter direito de receber esse projeto quando ele for aprovado. E agora, essa notícia que pegou todo mundo de surpresa, tá? No vídeo de hoje, você vai entender, então, o que vai acontecer com o projeto do 14º salário do INSS. O que falou o deputado federal Ricardo Silva, lá direto de Brasília, direto do plenário da Câmara dos Deputados. Ele deu a sua opinião, ele falou tudo a respeito do 14º salário do INSS. A respeito desse pagamento que é tão importante aqui para aposentados e pensionistas do INSS. E é isso o que você vai acompanhar a partir desse exato momento, tá? Como eu falei, não sou eu que vou trazer a informação para você no vídeo de hoje. E sim, o nosso querido amigo, nosso querido deputado federal Ricardo Silva, grande defensor dos aposentados lá dentro do Congresso Nacional, tá? Ele falou tudo a respeito do 14º salário do INSS. E você acompanha essa informação a partir desse exato momento. Um abraço para você. Eu quero que você acompanhe até o final para entender, então, como vai ficar esse pagamento do 14º. Um abraço a todos e acompanha na tela. Vamos com a palavra ao deputado Ricardo Silva. Senhoras e senhores, primeiro, é uma alegria ver essa casa, ver essa comissão, com aposentados, com pensionistas, com pessoas que construíram e constroem o Brasil que nós temos hoje. Presidente Kleber Veit, primeiro, que Vossa Excelência está realizando um sonho e um compromisso de campanha deste deputado. Porque eu falei durante a campanha eleitoral, a todo momento, que nós precisávamos e que eu seria voz para que nós tivéssemos nessa casa uma bancada dos aposentados. E essa bancada está formada agora com a liderança na presidência do deputado Kleber Verde, grande parlamentar que tem essa batalha no seu sangue, na sua veia. Agora, está aqui o deputado JP. E se Deus permitir, e assim o povo há de querer, deputado federal, em breve será prefeito de nossa querida Imperatriz. Eu não tenho dúvidas disso, deputado. Pela sua luta, pelo seu trabalho, será conduzido, se assim o senhor decidir mais para frente, será conduzido, eu não tenho dúvidas disso, grande deputado que tem nessa casa, deputado Sidney Leite, nosso amigo, um abraço aos demais deputados que foram passando por aqui, por essa comissão, vi alguns que passaram, que cumprimentaram e que disseram, estamos juntos. Eu aqui, presidente, quero render uma homenagem a Arnaldo Faria de Sado, nosso estado de São Paulo, como era um lutador pelos servidores públicos, pelos aposentados, pelos idosos. E eu tenho, com 37 anos, a missão de não substituí-lo, porque ele é insubstituível, mas de carregar no estado de São Paulo um pouco dessa bandeira. E assim, presidente, nós tentaremos fazer, não com a competência, com a experiência que tinha Arnaldo Faria de Sado, porque eu sou apenas um aprendiz, mas com o coração aberto para tentar fazer aí o máximo para chegar um pouco aquilo que representou Arnaldo Faria de Sado para os aposentados, para as pessoas idosas do nosso Brasil. Então, é com muito orgulho que chego nessa casa para ajudar nessa missão. Do meu lado está o Varley, que preside a COBAP. O Varley eu conheço do mandato passado, eu era suplente, assumi o mandato. Peguei essa bandeira de defender o aposentado e o pensionista, presidente, porque eu vi que, infelizmente, nesse país, e não é crítica a um governo, não. É uma questão estrutural. O aposentado, a pessoa idosa, é deixada de lado nesse Brasil. Essa é a verdade, gente. O aposentado morre sem condição de comprar um remédio. Aposentado, olha o que fizeram com as pensionistas do Brasil, com os pensionistas. Quando a pessoa falece, ganha metade do que ganharam. E o Supremo Tribunal Federal achou normal isso recentemente. Isso não pode ser considerado normal. Essa casa tem que levantar a voz para mostrar que aqueles que são invisíveis, para muitos nesse país, para muitos governantes, e aqui eu repito e reitero, não é uma crítica a esse governo, ao governo passado, não. É uma crítica estrutural a todos os governos que passaram por esse país, que não enxergam aposentado com a importância que tem que ter. Nós temos que falar isso. Porque se a gente não falar isso, nenhum governo um dia vai reconhecer. Nós lutamos na pandemia para que o aposentado recebesse um abono extra, JP. Aquilo que se convencionou chamar de 14º salário, que na verdade não era nada mais do que o auxílio emergencial para o idoso. Porque teve para o MEI, teve de forma correta. Salvou a vida de muita gente, mas não teve para o idoso. Não teve para o aposentado e para o pensionista. Não teve. Não teve nada para a pessoa idosa desse país. Nada. Disseram que, ó, como vocês querem criar um privilégio. Mostramos a fonte de custeio. Deputado Fábio Itigieri, que agora é governador de Estado, foi o relator na Comissão de Finanças, com brilhantismo apresentou a fonte de custeio. Mostramos de onde vinha o dinheiro, passo a passo. Mas, infelizmente, seguraram esse projeto. E aí, presidente, nós vamos ter a missão, sob a sua liderança, firme, de enfrentar todos. Fala, pessoal do canal Boletim INSS. Tudo bem com vocês? Gostaram da notícia? Pois é. Se você tem margem, é aposentado, pensionista, BPC ou servidor, está aí com receio de ir no banco, fazer o seu contrato de empréstimo consignado, tem medo que coloquem um seguro prestamista, tem medo de surpresas no meio do contrato, não se arrisque. Está aqui o nosso contato. Você, amigo fiel do Boletim INSS, chama agora a gente aqui. Nós vamos dar aquele atendimento que você merece, liberar o seu dinheiro em parceria com o canal Consignado e Inteligente, um canal que vem atendendo muitos de vocês há muito tempo e agora está aqui no Boletim INSS. É só chamar que a gente resolve o seu problema. Beleza? Aposentado, pensionista, servidor e BPC Loas. Estou esperando você. Um grande abraço.